Você foi como uma luz na minha vida. O nosso relacionamento me fez ser outra pessoa, muito melhor. Por causa de você, por conta do seu caráter, do seu modo de ver a vida, da sua coragem, das suas atitudes. Tudo isso me espelha a ser uma pessoa melhor. Eu te amo, muito. Você entrou na minha vida para que eu torne-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana. Nós sabemos por tudo que nós passamos. Nós sabemos as lutas, as vitórias, as glórias de estarmos aqui hoje. A celebração única e verdadeira do nosso amor. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti